Uma das mais movimentadas avenidas que corta boa parte de Vilhena está nessa situação. O residencial solar de Vilhena foi inaugurado há pouco menos de 5 anos e segundo os moradores nunca recebeu a visita da Secretaria de Obras para tapar os buracos da entrada do bairro que faz parte da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Eu moro aqui já tem dois anos e há dois anos está nessa situação aí. O pessoal, nós mesmos moradores arrumam, daqui a pouco dá uma chuva e já desarrumam tudo de novo. Sempre a mesma coisa, sempre é ruim. A situação da Brigadeiro Eduardo Gomes está toda nesse mesmo jeitinho. Pior ainda, ali quando chove, meu Deus do céu, só de lancha eu já disse que ia passar. Fora a buraqueira, né, é muito mal iluminada, quer dizer, mal iluminada não tem iluminação nenhuma, é um perigo. Através de um grupo de WhatsApp, os próprios moradores se unem para dividir tarefas e fazer o trabalho que a administração não faz. A gente tem um grupo aqui do bairro, né, já tem, desde que eu estou aqui, me colocaram no grupo e a gente vai se comunicando por ali. Nós mesmo, às vezes, faz tempo que nós não faz isso, né, na verdade já tem que fazer de novo. É, resto de construção, tijolo, essas coisas, a gente vai colocando tudo dentro dos buracos ali para os carros passarem melhor. Pedir atenção do prefeito, dos secretários de obras, dos vereadores, né, para dar uma atenção melhor aqui para a gente. Até nós que apoiamos aí alguns vereadores que prometeram que ia dar uma ajeitada aqui para nós. Não vou citar nomes para não ficar chato, mas já sabe de quem que eu estou falando, né. E aí para ele dar uma atenção para nós aqui e para melhorar, né, a estrada, a iluminação. Todo mundo vai ficar feliz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto